A técnica é um centro de cópias, basicamente. Estamos aqui há cerca de oito anos, mudámos de instalações há um ano e meio, estamos aqui agora na rua João II, há um ano e meio. Temos um centro de cópias em que a pessoa pode vir fazer cópias, impressões, digitalizações, vir à internet, consultar o mail, fazer impressões. Depois temos a parte dos grandes formatos, temos uma impressora pelotera preto, que faz digitalização de mapas, fotografias em formato digital e tem a possibilidade de imprimir projetos em AutoCAD também. Qual é o máximo de que fazem a impressão? 90 de largura. Tudo o que é impressões a pessoa pode vir aqui fazer. Temos também estampagem em testes, em tapetes de rato e temos telas, também fazemos impressão em tela e depois personalizamos artigos. As pessoas trazem a ideia e depois nós concretizamos, desde impressão no vidro, impressão em cadernos. Já vi que tem ali um equipamento de impressão a três dimensões. Temos uma novidade, temos uma impressora em 3D que podem vir experimentar, tem de ser o ficheiro em STL, creio que não estou enganada, STL e conseguem imprimir aqui um objeto. Para além disso, há aqueles convites de casamento, os cartões de visita, os cartões profissionais. Tem cartões de visita, a pessoa traz um logotipo, uma ideia, nós criamos vários, fazemos uma maquete com dois a três, a pessoa escolhe e dois dias tem cartões de visita. Para além disso, e aquilo que nos trouxe cá, é que agora podemos, durante dois meses, numa campanha que vai iniciar-se agora em maio, se eu estiver errado, desmitam, podemos reparar aqui o computador ou o portátil a custo zero. Sim, temos uma parceria, uma parceria da parte informática e vamos ter essa situação, mas melhor do que nós, eles... Falam aqui os técnicos da informática, é isso? Sim, 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 isso mesmo. Então, como é que é? Eu tenho lá um computador, avariou-se ontem à noite, não sei se é um vírus. Sim. Eu trago cá e vocês reparam-me aquilo, bora? Sim, claro. Claro, sim, é isso. Só se precisar de alguma peça, não sei, porque os computadores não têm muitas peças que possam ser substituídas, mas se precisar do disco ou uma coisa qualquer, aí com certeza que debitam, não é? Sim, mas também essa é uma reduzida parte das reparações de informática. A grande parte das reparações são reparações lógicas, é o sistema operativo, são diversos problemas a nível lógico, de vírus, móvores, enfim, decorrentes da utilização normal dos computadores e que, de facto, prejudicam a normal utilização do computador. Daí que esta parceria que temos com o Instituto Técnico de Tomar e também com a Escola de Escola de Escola de Escola de Educamento, que tem este plano de estágios curriculares para os seus finalistas, dos seus níveis, neste caso é um nível 3 e um nível 4, de podermos também inseri-los no contexto de trabalho e num contexto social. Portanto, de certo modo, são estagiários e que pretendem, de facto, poder mostrar à sociedade aquilo que tem vindo a aprender ao longo destes anos de estudo e de formação, através aqui da técnica talvez seja uma léu de ligação aqui com a sociedade do entroncamento e, porque não, por relações aqui próximas, temos também alguma presença tanto em Torres Novas como em Abrantes, tanto a Fortmática como a Logical Minds e daí podermos ter uma abrangência, se calhar, interessante. Esperamos que seja por ficou para... Portanto, esta campanha vai ser durante o mês de Maio e Junho? Sim, numa fase inicial, sim. De qualquer forma, depois, portanto, continuam a fazer as reparações dos computadores? Sim, repara que não é o nosso core. Pois, já percebi que não. Mas não deixa de ser uma atividade interessante e se, de facto, conseguirmos ter aqui uma aceitação que justifique desenvolvermos ou otimizarmos esta área de negócio e, por exemplo, a técnica, porque não, porque não criar aqui uma área de negócio mais especializada nesta reparação dos países.